Salve, salve galera, é o Lula na área para mais um vídeo e bom, hoje é dia de comemorar né galera Primeiro de tudo, muito obrigado por todos vocês que estão aqui no canal, estão inscritos, participam das lives, participam comentando nos fazem de tudo, dão um like, então galera vocês são os especiais do plantão aí do nosso canal e meus amigos, com isso conseguimos essa conta que vocês estão vendo aí na tela, nome é diferenciado, bastante gold, bastante crédito porque essa conta basicamente é uma conta de contribuidor meus amigos, a famosa Barbie Grille está on Barbie Grille então é a nossa conta de contribuidor que tem todos os tanques prêmios do jogo e serve justamente para mostrar para vocês o que é bom, o que não é, tudo bem que eu não estrei muito bem ainda mas para vocês terem ideia, tem 426 tanques aqui na garagem, tem de tudo, 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 tudo mesmo tá tem até aquele phase 1 aí que é do passe, quase ninguém tem, enfim, tem tudo mas esse não é o ponto da conversa, o ponto da conversa é o seguinte galera como a gente está chegando em 5 mil inscritos, chegou a hora de presentear vocês né presentear vocês com um sorteio galera, então primeiro de tudo eu preciso que vocês estejam inscritos no canal, para a gente bater os 5 mil inscritos porque eu estou fazendo esse vídeo e ainda não tem 5 mil inscritos, falta muito pouco mas eu confio que vocês até o momento do sorteio em si vão conseguir compartilhar esse vídeo para bater os 5 mil inscritos tá então galera, o que vai ser? o que vai ser? eu vou sortear 5 passes de batalha com licença tá, com licença para você ganhar esse tanquezinho aqui, inclusive eu vou deixar o replay dele rolando para vocês verem como é que é o tanque tá cadê? vou deixar o replay dele rolando para vocês verem como é que é o tanque deixa eu aumentar aqui um pouquinho o microfone cuidado aí com o volume tá então galera, eu vou deixar esse voluminho aí rodando tá, do jogo vou sortear 5 passes de batalha com licença que aí ele leva esse tanque aí, o charles né que é o tanque do passe desse mês e vou sortear 3 cidadãos para ganhar 30 dias premium tá é 3 ou 2, não estou lembrado agora mas enfim galera, vou sortear também 30 dias premium para alguns sortudos tá galera o que você precisa fazer então? primeiro, você tem que estar inscrito no canal beleza, tem que estar inscrito no canal e tem que comentar no vídeo qual é o seu nick no jogo e qual prêmio você quer ou seja, você pode responder de 3 maneiras você pode dizer, ah eu quero o passe eu quero os 30 dias premium ou tanto faz que aí o que o sorteio der pra você, deu beleza? então vai ser isso galera simplesmente você tem que comentar o seu nick dentro do jogo o seu servidor que você joga se você não sabe é o servidor NA muito provavelmente tá se você joga na América do Norte, NA não existe servidor Latam antes que alguém bote Latam se botar Latam infelizmente vai perder o prêmio tá fora isso fora isso eu vou comentar o que você quer ou os 30 dias premium ou o passe de batalha ou tanto faz tá são 3 opções possíveis aí eu vou fazer o sorteio no sábado beleza? pra definir quem é que ganha esses prêmios eu vou divulgar na aba de comunidade lá que vocês vão ver assim como eu fiz no último sorteio beleza? então galera boa sorte pra vocês aí que vão participar do sorteio o que eu posso dizer agora é o seguinte deixa eu diminuir o volume do jogo de novo acho que tá desalinhado por causa da conta tá então tem alguma coisa estranha enfim espero que vocês estejam me ouvindo bem seguinte galera Projeto Lulu Projeto Lulu pra quem não sabe foi aquele projetinho que eu botei na comunidade tá cobrando um valor por mês que aí você teria acesso a guias exclusivos tá guias exclusivos dos tanques em mapas específicos então é mais ou menos como jogar de S7 em Minas teria vídeos assim tá é como eu ouvi muita gente falando sobre o preço e tal por mais que eu ache que R$29 por mês estava muito factível tá muito factível o passe é mais caro que isso por exemplo e eu tô dando o passe de graça aqui então galera eu fiz um eu resolvi fazer uma coisa eu reduzi esse valor de R$29 por mês pra R$7 por mês velho R$7 por mês tem salgado que é mais caro que isso aqui no Rio então galera quer participar é só clicar aí pra participar da comunidade querendo ou não assistir os vídeos você ainda vai ganhar aquele selinho que fica quando aparece na live né ganha também aqueles emojis pra brincar na live enfim galera o canal tá evoluindo vocês fazem muita parte disso e e é isso galera sorteiozinho pra vocês aí como presente de 5 mil inscritos tá 8 sortudos aí vão ganhar esses prêmios tá 8 ou 7 enfim basicamente galera o tanque parece ser um tanque bom tá tem bastante DPM precisão boa mobilidade boa o problema é que a torre gira muito devagar tá e o alfa é baixo tirando isso parece ser um tanque muito bom o Charles tá joguei uma partidinha aí pra vocês verem como é que ele se comportou fui bem sniper bem passivo também nada demais mas foi isso galera enfim acho que eu cobri tudo todos os assuntos aí que eu queria espero que vocês gostem do presente e se você entrar no projeto Lulu te vejo lá beleza galera um beijo no coração de vocês e até a próxima ah esqueci de avisar o resultado do sorteio é no sábado tá então galera fui tak tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma